Trabalho jogado com Leite, Leite pra Luizinho, Luizinho soltou, pra Renatinho, Renatinho toca o cora, procura de Baranhão, Baranhão passa a jogar, mas com o Veloso é bom Leite, cruzou pra boca de gol, pintou o gol! Gol! Artilheiro de cabeça, mete pro fundo da renda, está marcado o primeiro gol, tem que melhorar o futebol, Rinaldinho, artilheiro, Rinaldinho gosta de ser feliz, Rinaldinho encontra de novo o gol, é o nono gol dele no campeonato, artilheiro disparado do campeonato paulista, da série a três, Rinaldinho marca para o time do Rio de Janeiro, Futebol Clube, aos 44 minutos, etapa primeira de jogo, Olimpia abre o placar, Olimpia está na frente, Olimpia cala o estádio Jair de Sintra, Rinaldinho marca! Olimpia! Olimpia futebol clube 1, nada pra equipe do palista!